Ali era uma cidade de gente minúscula no meio do vento. Alguns, que tinham conseguido se salvar dali, mandavam cartas com a notícia de que o mundo, o grande mundo estava crescendo todos os dias. Tudo aquilo que ela não tinha sido e tudo aquilo que ela não escolheu ser. Mundo, mundo, basta o mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Eu conheço as histórias de todo mundo, né? Tem gente que foi embora da cidade e não voltou nunca mais. Essa sensação que eu tinha quando eu vivia numa cidadezinha muito pequena, tinha um desejo muito grande de sair dali, mas, ao mesmo tempo, me sentia preso, amarrado àquele lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto